Muitos falam que Luiz Migson é a pior decepção do futebol moçambicano, o que por parte é verdade, pois as expectativas colocadas em cima dele foram muito altas. E essas expectativas faziam sentido no início da sua carreira, pois nos anos de 2014, quando ele surge, Luiz Migson era com certeza uma das maiores promessas do futebol moçambicano depois de dominguez. A sua ousadia para driblar e encarar os adversários desde muito novo eram coisas que encantavam todos aqueles que o viam jogar. Embora não tenha dado certo na sua primeira e única experiência no futebol europeu, foi uma grande pena, mas Luiz Migson, quando jogava no futebol africano botava para quebrar, como os brasileiros dizem. Acho que todos nós lembramos de Luiz Migson levando os hidroelétricos de caura baça aos quartos de final das taças africanas, o que tornou o DS um dos poucos clubes em Moçambique a conseguir esse feito. Além do fato de que Luiz Migson levou ao DS a conquista do seu primeiro título nacional, lá em 2014. Foi exatamente nessa mesma época que Luiz Migson, depois de conquistar o Moçambola, teve uma curta experiência no futebol sul-africano, onde fez testes no Shippa United e depois no Sundowns. E diga-se desde a passagem que não conseguiu se firmar naqueles clubes no Sundowns, isso é que é. Não por falta de talento, mas sim porque o treinador sul-africano Pizzo não gostava dele. E eu sinceramente culpo este treinador pelo insucesso na carreira de Luiz Migson. Mais à frente desse vídeo você vai entender o porquê de eu estar a dizer isso. O início da carreira de Luiz Migson foi de grande sucesso, mas o auge da sua carreira foi com certeza na Tanzania jogando pelo Simba Sporting Clube. Se você é uma pessoa que acompanha o futebol moçambicano vai concordar comigo que aquela foi a melhor versão de Luiz Migson. Os 18 meses que ele joga no Simba, Luiz Migson era de longe o melhor jogador de Moçambique. Mesmo com jogadores como Malta Renildo a jogarem na Europa e a conseguirem ganhar títulos como a Liga Francesa e a Taça da França, Luiz Migson ainda assim jogando no futebol africano botava todos aqueles que jogavam na Europa para comer poeira, pois naquele tempo não existe nenhuma dúvida de que Luiz Migson era o melhor jogador de Moçambique naquela época. Os curtos 18 meses que Luiz Migson fica na Tanzania foram suficientes para ele ganhar a Premier League da Tanzania, que é o campeonato da primeira divisão de lá, e a Supertaça da Tanzania, sendo que na Supertaça este foi nomeado o melhor jogador da competição. Mas com certeza o que encantou mais a todos que viu Migson jogar não eram os títulos coletivos, mas sim a forma como ele jogava. Luiz Migson Migson era a definição de arte pura nos pés, a capacidade que ele tinha de pegar a bola e sair driblando todo mundo era algo surreal, tipo alguma coisa que víamos com grandes jogadores mundiais como Malta Messi, Cristiano Ronaldo. E não é à toa que exatamente nessa mesma época Luiz Migson foi apelidado de ser o Messi moçambicano, tipo ele pegava a bola, saia driblando todo mundo, fazia fila, tipo aquelas coisas que só mais se faz, né? E não, tipo, ancramesso, ancramesso. A cada partida que ele jogava pelo Simba, Migson fazia do campo as suas telas e pintava obras de artes com seus dribles magníficos e golos fora de ar, como por exemplo, este golo que você está a ver e que está a passar aí na tela. Diga-me se esse golo não é de nível de Messi, né? Por todos esses dribles e golos fenomenais, a sua fama começou a correr por toda a África e quase todo mundo naquele tempo já conhecia o Messi moçambicano Luiz Migson. Um dos títulos que Migson ganhou com o Simba foi a Liga Tanzâniana e por esse motivo fez com que ele participasse dos jogos da Liga dos Campeões Africanos. E foi ali, meu amigo, que Migson fez com que toda a África o adorasse. Quando se fez o sorteio, o Simba caiu num grupo não tão difícil assim, né? Tipo, um grupo que dava para passar, né? Por isso, o Simba de Luiz Migson passou em primeiro com o Luiz Migson marcando em quase todas as partidas da fase de grupos. Mas, com certeza, a partida que foi checkmate na cara de Luiz Migson foram as partidas dos jogos dos quartos de final. Pois, nesses jogos, o Simba de Luiz Migson enfrentaria nada mais, nada menos que simplesmente o Alali, tipo, o maior clube do futebol africano. Esse jogo contra o Alali foi o checkmate na carreira dos Migson, pois foi um jogo que foi responsável pela extensão da sua carreira, mas também foi um jogo que foi responsável pela destruição da sua carreira. O jogo dos quartos de final foram 90 minutos muito difíceis para o Simba, tipo, numa hora o Alali atacava e na outra o Simba se defendia. Até que Luiz Migson decidiu convocar todos os deuses, com desmagoas ou qualquer outra devidade que ele tinha. E numa jogada completamente, tipo, jogada de mestre, o Luiz Migson faz uma jogada que, tipo, aquela que só costumamos ver na Europa e faz um golaço no ângulo 90. Tipo, esse golo que você está a ver exatamente a passar aí na tua tela. Diga-me se esse golo não é completamente, tipo, um golo de craque, tipo, o Malta Messi que faz isso. Mas, mas Cristiano ainda não fez um golo assim. E com aquele golo, Luiz Migson fazia com que o pequeniníssimo Simba vencesse o todo poderoso, o Alali. O jogo terminou com a zero, uma vitória que acabou não sendo tão importante assim, né? Pois no jogo da volta, o Alali acabou revirando a partida e ganhou o que fez com que Alali avançasse para os meios de final e depois acabou indo à final e ganhando aquela edição da Copa Africana. Tipo, Luiz Migson fez um jogo esplêndido nos quartos, mas o Alali acabou mesmo assim sendo o campeão daquela edição da Champions. Mas se aquela partida não foi importante para o clube, foi com certeza marcante, para a carreira do Luiz Migson, pois com aquela partida, Luiz Migson conseguiu atrair a atenção do Alali e logo quando o mercado de bola abriu, foi para o Simba e apresentou uma oferta de incrível 900 mil dólares. O Simba vendo todo esse dinheiro e com Luiz Migson interessado também em jogar num dos maiores clubes da África, na verdade, num maior clube da África, acabou aceitando e o Simba acabou vendendo Luiz Migson para o Alali. E assim, Luiz Migson armava as malas e ia para o Jito para jogar no maior clube da África. Mal sabia Luiz Migson que teria o fim da sua carreira. Pois no Alali, ele foi se encontrar com o Pizzo. Sim, aquele mesmo treinador que não tivera deixado Luiz Migson jogar quando ele foi fazer testes no Sundowns. E você já sabe né, acho que sul-africanos e moçambicanos não se dão muito bem. E naquela mesma época que Luiz Migson é contratado um outro jogador sul-africano chamado Percy, que é um dos melhores jogadores da África do Sul, se não o melhor atualmente. Também foi contratado para o Alali e esses dois jogadores jogam praticamente na mesma posição, o que acabou fazendo. O Pizzo preferiu deixar aquela posição para o seu conterano, Percy e tal, e fazer com que Luiz Migson comece o banco todas as partidas. Tipo, ele ficava no banco com o seu talento. Nas poucas oportunidades que Luiz Migson era dado, ele entrava em campo e jogava. Até na única parte que ele joga como titular, ele acaba marcando dois golos. Mas mesmo assim, esses números não foram suficientes para fazer com que Pizzo atraísse o Moçambicanos. Mas eu falo muito mais, tipo, como é que foi tudo isso. Nesse vídeo aqui que fala da queda da destruição da cara do Luiz Migson, você pode clicar aí para poder assistir. Mas, embora Pizzo tenha destruído a cara do Luiz Migson, todos nós sabemos que quando o jogador estava no Simba, o seu futebol era absurdo. Aquele Migson que vimos lá com certeza é o Migson que não veremos tão cedo assim no futebol da Moçambicanos. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta o que é que você achou, né? Se o Luiz Migson ainda tem como ele se dar muito bem no futebol mundial. Se você acha que ele pode voltar a ser um grande auge no futebol mundial, tipo no futebol de Moçambique, para a Europa, essas coisas. Deixa a sua opinião aqui nos comentários que eu sinceramente quero saber. Não se esqueça de clicar nesse botão banquero que está aí, de se inscrever aqui no canal. E se você ficou até aqui, com certeza você vai gostar desses vídeos que estão aparecendo. Um desses vídeos que estão aparecendo e você com certeza vai gostar, vai querer assistir eles. Então não perca mais tempo, clique em um deles. E foi um prazer estar consigo, nos falamos no próximo vídeo. Fui! Até a vista! Que gol! Que finish! Que finish! Que finish! Que finish! Que finish! Que finish!